Boa tarde! Mais um vídeo do Daniel Alemão. Ó, tô indo pra casa agora. Tô escapando da chuva. Tô rindo. E terminei o meu serviço agora. Eu achei que o dia ia ser cheio, mas vai chover. E... Isso aí. Ó, aquele vídeo ontem que eu botei pra tirar picote. Esse não pode botar mais nos vídeos. Que os seguidores não gostam. E... E hoje de noite eu vou comer pastel. Frito. Um refri. Um café. E... E vai ter sapato no gigante. Hoje tinha canhata. Levei canhata de casa. Era boa. Massa. E aí, fim. Ó, chegando no trevo. Em atravessa. Vamos deixar bastante inscrito no meu canal. Sininho. Curtida bastante. E comentários. E... E ontem eu fiquei muito feliz que vieram dois seguidores tirar foto comigo lá na firma. Então, tá. Até hoje de noite, galerinha. Do Daniel. Eu sou... Acho que alemão. Trofa, chico. E vamos deixar bastante inscrito no meu canal. Sininho. Curtidas. Comentários. Vou mostrar os pastéis Comendo pastel hoje Mas fazem os pastéis bem pão Então tá Seguidores Um abraço do Daniel Alemão Vou ficando por aí Fui